A voz do coração falava, ouçava em frente, com amor e alegria. Corpo suavemente, sua meta encontrar, o amor no lugar da poesia, não duvida e nem vacina. Você já está chegando, ouço a voz e o coração, corpo suavemente, com amor e alegria. Vou seguindo sempre a frente, Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do Brasil, que traz a paz e a alegria. Este povo tão gentil, de uma santa padroeira. Mais amada do Brasil, trazendo a paz e a cura. Nossa Senhora Aparecida. Pai, abençoai todos os lares, abençoai a todos que estão acamados nos hospitais. Traiga a luz, a paz, a proteção, a harmonia desse amor, o frescor de Jesus Cristo, nos leitos hospitalares. Pai, mãe querida, abençoai todos esses que estão nos ouvindo agora, que estão precisando desta paz, desta cura e desse amor. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que traz o amor e a alegria. Pai, mãe querida, abençoai todos os lares, abençoai todos os lares, abençoai todos os lares, abençoai todos os lares. Para o bem-estar e saúde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Mundial. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Silvana. Conta gentilmente. Silvana, que esse batomzinho vermelho. Nossa Senhora, pinta o cabelo, hein? Que coisa mais linda. Ai, boa tarde, amado ouvinte. Ele tá tirando. Só porque um monte de ouvinte falou que ouviu ele falando do batom laranja e hoje eu tô de vermelho. Boa tarde, você, amado, juntinho com a gente, né? Muita gente aí, né? Que delícia, muito gostoso, né? Ouvir vocês aí. Então, estamos começando, né? O caminho para seu bem-estar. O programa que você fica sabendo, né? O que que pode proporcionar alívio imediato para as suas dores. Então, não perca tempo, não, né? Pega um papel e uma caneta aí que daqui a pouco eu divulgo os nossos telefones. Então, quem tá ouvindo pela primeira vez, né? Nós trabalhamos com terapia alternativa para estar trabalhando com as curas, né? Para pessoas que sofrem de lordose, escoliose e... Enxaqueca. Ah, sabe aquela dorzinha que pega na lombar, Silvana? É, hein? Uma descompensação discal? Exatamente. Vem me procurar. Ah, eu garanto, tenho certeza do que estou falando, hein? Meu amigo, minha amiga que está sofrendo essas dores lombar, que irrita dia e noite, noite e dia, torcicolo. Não tá tendo mais aquela rotação gostosa para poder dirigir, né, Silvana? Então, procura o Fred Moraes do Caminho do Bem-Estar e Saúde, porque eu garanto. É, você que tá ouvindo aí, né? Se você não tem, pode ser que um dia você tenha alguma dor nas costas, né? Algum incômodo. Porque 80% dos casos que aparecem, né? São de pessoas que estão com alguma situação que complicou na sua coluna. Então, não deixa complicar, não, tá? Então, vai sentir uma dor. Dor nos braços, tendinite, tendinose. Não importa. Olha, você que tá passando agora, nesse momento, com um propósito médico, você muitas vezes vai falar, o médico falou, tem que fazer uma cirurgia. Olha, antes de fazer cirurgia, vai lá procurar eu. Eu tenho certeza que eu consigo mudar o seu quadro. Eu garanto, tá bom? É, e nós queremos começar, né? Um depoimento, né, Silvana? É, deixa eu só dar um alô primeiro para as pessoas, e daí eu explico antes o depoimento, Frederico. Então, sabe, a hoje, a nossa amiga que foi lá, né? Ela deve estar agora com a tábua de passar roupa. Ela falou que todo sábado ela abre a tábua de passar roupa e começa a passar. Ai, que gostoso. Então, a Maria Zenaide aí de Santo André. Maria Zenaide, um forte abraço para você e todo o povo de Santo André, né? A Gleise Fernandes, né, sua filha. Um beijo. Ô, Gleise, um forte abraço. Adriana Teixeira. Adriana Teixeira, um forte abraço para a Adriana que está nos ouvindo, né? Então, o Frederico vai colocar no ar aqui, porque como eu comentei a semana passada, nem sempre a gente... Seu Tadashi também, né? Seu Tadashi falou assim, ô, Silvana, não fala para mim um abracinho. Então, abraço, seu Tadashi. Tá aí, tá dado, seu Tadashi. E nós nem sempre colocamos os depoimentos no ar, né? Mas esse me chamou muito a atenção, porque, assim, a Lisângela Keiko, ela mora na cidade do Japão, em Naritasaki. Naritasaki, um lugar bonito, hein? Ela tá querendo me levar pra lá, Silvana. Não, não posso, hein? Tem muita gente pra tratar aqui em São Paulo, hein? Então, ela e o marido, o Richard, estão aqui no Brasil. E um abraço pra Elisa, né? Que é de Mauá. E ela falou assim... Elisa, um forte abraço pra você, Elisa. E o pro Bento também, né? Com o marido dela. O Bento, um forte abraço pra você, viu? Com muito carinho, meu e da Silvana. Isso. Aí, a Lisângela tá pra estar no Brasil e com muitas dores, né? E ela falou, não, eu vou levar você, né? Numa pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas eu escuto pela rádio e a voz, ele fala que garante e eu vamos lá, né? É, Silvana, eu quero agradecer o pessoal do Clube da Luzinha e as pessoas que estão acessando pelo Face, mesmo pelo YouTube, né? E tá dando uma visualização aí. Três semanas atrás, tava com 12 mil, 8 mil, agora 6 mil e também, né? Agora tá com 3 mil e 500 por aí, né? Eu agradeço eternamente. Nós queremos chegar a 10 mil visualizações, hein? Continua acessando aí, gente. Por favor. Hoje nós estamos na live, então vamos acessar aí, né? Exatamente. Manda coraçãozinho, beijinho. É muito bom, né, Silvana? Exato. Então, vamos lá, né, gente? Então, a Lisângela passou por uma sessão com o Frederico e eu resolvi gravar pra vocês escutarem o que a Lisângela tá falando. Então, presta bem atenção nesse depoimento. Bom dia, Lisângela. Nós estamos aqui gravando um vídeo, né? Pra poder passar pros nossos amados ouvintes e contar um pouco da sua experiência. E eu fiquei encantada, né? Com os casos que a gente tava falando, né? Você fez o... você mora onde? Moro no Japão, de Baquena, Itachi. E você já fez algum tratamento lá de quiropraxia? Fiz, fiz vários tratamentos. Fui atrás de ortopedista, fui atrás de massagistas e até... E ultimamente eu tinha ido atrás de quiropraxia também. Mas nenhum dos casos resolveu o meu caso e só amenizava coisa de 5 ou 10%. E a dor sempre continuou. E a sua sogra falou do Frederico, né? Que ouviu na rádio e você veio aqui ontem, né? Foi a primeira vez. Você tá vindo hoje pela segunda vez, porque você tá voltando pro Japão, né? E o que que você pode falar pras pessoas que estão ouvindo? Aquelas que falam assim... Nossa, será que eu vou no Frederico ou não, né? O que que você acha do tratamento do Frederico? O que que você sentiu? Olha, eu digo que sim, que vale a pena vir, porque eu fiquei espantada com a técnica de diagnóstico que ele faz, que é olhando através da íris, dos olhos, né? E tudo que ele disse bateu com o que os outros médicos lá no Japão haviam dito com relação a minha zérnia de disco, com relação a minha escoliose, também triglicérides, colesterol, né? Todos os problemas que eu tinha no físico, ele conseguiu ver através da íris, dos olhos, sem eu mesmo ter falado nada pra ele, né? Então eu achei isso impressionante. E logo em seguida já foi feita toda a sessão de massagem, né? E eu já saí no mesmo dia praticamente 90% sem dor. Olha que interessante, né? Então com uma massagem só, ela já relata com 90%, né? Então é isso que eu gostaria de estar passando pra vocês. Nós não trazemos sempre depoimentos, mas me chamou muito a atenção, né? O caso dali. E eu fico muito feliz, sabe, que você faça um bom retorno de viagem. E que lá do Japão você possa escutar a gente. Então que vocês amados aí, né? Então você que está com vontade de vir até o Frederico, venha. Venha conhecer o nosso trabalho. Gratidão, viu, Lê? Também estou muito agradecida. E vai pro Japão, que a gente está precisando de vocês lá também. Pois é. É, daqui nem nem vai pro Japão, tá vendo? Jean, olha só, Jean, como é que eu vou fazer rádio no Japão, Jean? Não dá pé, né, Jean? Então, como eu estava falando pra vocês, eu achei muito interessante, né, Lê? E ela estava sofrendo, gente, o ano passado inteiro. Ela trabalha, ela é uma chefe de uma empresa lá no Japão que faz alimentação pra voos, né? Então, você veja bem, essa pessoa, pra exercer a função dela, estava em sofrimento. E tinha, né, recursos que ela passou por vários especialistas, passou por quiropratas, né? Mas ela não conseguiu o resultado. Então, não é ego, não. É simplesmente pra dizer pra você, né, que você que está aí com dor, né, existe uma saída. Não é por um acaso que você está ouvindo. Você não passou aí, está escutando, né, ou você ligou o seu vídeo, né, e está vendo essa live. Então, é pra você, entendeu? É pra você que eu estou falando. É você que está com dor e que, de repente, o caminho está mostrando. Não, vai lá, vai experimentar pra vir. E ela veio, né, ela veio prontamente. E aí, Elisa, né, que é a sogra, falou, vamos lá, vai conhecer o Frederico. Eu não conheço. Mas é isso que é importante. É as pessoas fazerem essa mudança na vida. E eu até comentei, Cali, que essa mudança que ela está fazendo na vida, ela vai passar para outras pessoas, né, Frederico? Com toda certeza, né, Silvana? Exatamente. E é por isso que a gente, né, com esse amor, a humildade, a gente chegou no caminho que a gente está agora, né, Silvana? Porque tudo é um trabalho, né? Tudo é... Trabalho sério, né? É um trabalho gostoso. Passando a confiança, primeiramente, as pessoas que estão nos ouvindo agora e a oportunidade. Porque o que acontece, Silvana? As pessoas, realmente, elas precisam, né? Elas precisam desse nosso retorno, né? De se melhorar, né, pra exercer as funções. Exato. Pra trabalhar. E hoje em dia, né, as pessoas têm muitas funções a exercer. E muitas pessoas que dependem, né, delas. Então, você que está ouvindo aí e se interessou, nós atendemos aqui em São Paulo. Não importa, né, Silvana? Se a pessoa tem um torcicolo, uma hernia de disco. Não importa a enfermidade na realidade. Porque eu faço um pré-diagnóstico. Através desse pré-diagnóstico, a gente consegue ajudar em várias instâncias, né? Sim. E a pessoa sai daqui, de lá do meu trabalho, satisfeita, tá? E quem está querendo anotar o nosso telefone aqui de São Paulo, né, Você pode estar ligando no 11, né, que é São Paulo, 953329485. No 11, 953329485. Esse telefone você fala, é o WhatsApp, né? E você pode ligar no fixo aqui de São Paulo também, que é o 50836231. 50836231. Ligou lá, não conseguiu falar, deixa recado, tá? Deixa o seu telefone e seu nome. Outro recadinho, Valmor, da semana passada. Valmor, boa tarde, Valmor. Boa tarde, Valmor. Então, é... Eu não consegui falar com você, Valmor, liga pra mim, tá? Você ganhou o nosso... A semana passada que você ligou aqui na rádio, né? Por falar em ligar na rádio, né, Frederico? Ô, Lisângela, boa tarde. Pessoal na live, né? Dá um tchauzinho aí pra gente, coraçãozinho. É uma delícia. A Rosa Santos, a Regina, né? Rodrigo. É isso aí, um forte abraço pra todos. E um beijo pra minha mãe que tá ouvindo aí. Nadir. Nadir. Nadir, seu Alexandre. Nadir, seu Alexandre. Ah, esqueci de falar. Pessoal de Limeira e região, você quer entrar em contato com o Frederico, né, pra passar por uma sessão, uma avaliação, é dezenove, nove, oito, três, zero, um... Vinte e vinte e sete. Dezenove. Oito, três, zero, um, vinte e vinte e sete. É, nós atendemos em São Paulo e na cidade de Limeira. Então, eu, inclusive, falei em atender, gente, eu tô com um convite aí da TV de Sorocaba, tá? Fazer uma apresentação. Pessoal de Sorocaba, que conheceu o Frederico. Então, o pessoal de Sorocaba logo vai ver o Frederico aí na TV Tem, tá? É, exatamente, dia vinte e nove, terça-feira. É, daí a gente... Às vinte e uma horas, né, Silvana? É, liga a TV, aí você vai conhecer a gente lá, né? É. E vamos lá, né? Vai lá, Silvana. Vamos lá com o tempo, né? Podemos abrir também os telefones daqui, né, Frederico? Vamos lá. Então, como a gente sempre avisa, né, estamos abrindo o telefone da Rádio Mundial pra você concorrer e ganhar, né? É, cinco iridologias, cinco leis de terapia e cinco acupunturas. Ah, e tem agora a acupuntura, né, Silvana? Uma novidade, é uma acupuntura sem agulha, sem dor, né? Sim. Essa acupuntura vai ajudar bastante, tá? Sem dor nenhuma. Apenas um líquido que eu vou passar sobre as suas mãos é a acupuntura quântica. Exatamente. Tá bom? Então, o telefone da Rádio Mundial é o 3171-0221. 3171-0221. 3262-4490. Aqui direto dos estúdios da Rádio que contagia a gente. A Rádio Mundial. Exato. Né, verdade, Silvana? O Frederico entrou cantando uma música e tem um trecho que fala assim, a sua meta é encontrar. Olá, Clei. Então, encontrar o amor, a paz, a tranquilidade. E a resposta é, você já está chegando lá. Exato, né, Silvana? Acredita, você já está chegando lá. Não pode desanimar no caminho da vida, porque Deus é a flor que desbota todas as manhãs em nosso coração. É um presente. É um presente do céu para nós. Porque quem é Deus? Poxa, qual o homem que faz um sol radiante e que resplandece o mundo inteiro? Somente Deus, né? Seu Deus inteiro. O homem com toda a medicina não vai chegar ao extremo, né, Silvana? Então, acredite em você, né? Você já está chegando lá. Começamos aí o ano, né? Então, novas metas. Olá, Clei. Bom. Abraço, hein? Essa semana a gente teve muita situação lá, né? Dia das pessoas com infecção urinária. Frederico pediu para divulgar um chá que é muito interessante, porque ele dá um resultado muito bom. Que é do mirtilho. Mirtilho é aquela frutinha, gente, que parece uma jabuticabinha pequena, né? Ela é pequenininha. O mirtilho é bem pequenininho. Ela tem a meia marrenta, né, Silvana? É, parece, né? Mas é muito bom, é muito eficaz. Ela também é chamada de blueberry. Essa frutinha é especialmente indicada para infecções urinárias. Ela é riquíssima em antioxidante e a revelação foi feita por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Politécnico nos Estados Unidos. E você pode usar ela durante o quadro de infecção urinária bebendo suco do mirtilho natural pelo menos três vezes ao dia. Existem também cápsulas de mirtilho à venda em farmácias que pode ser usado no lugar de suco. Ele é muito bom também no caso de cistite. Então, para você fazer, você também faz dois litros de água por dia, né? E usar somente, só usa um antibiótico se for receitado por médicos, tá? Não vamos tratar, né? Teve uma infecção, já estão utilizando antibiótico. Vamos ir pelas coisas naturais, né? Exatamente. Então, vamos utilizar o mirtilho que ele funciona muito bem. Então, tem gente na linha, Silvana. Exato. O Jean deu um toquinho lá. Alô! Alô! Boa tarde! Boa tarde! Eu estava escutando o programa do senhor a primeira vez. Pois não! Sobre irisologia. Exato! Eu achei muito interessante. Que bom! Então, me colocaram no ar para conversar com o senhor. Certo! Eu, na verdade, eu tenho hérnia de disco. Ah, certo! Essa hérnia do senhor, por aqui, seria na região lombar ou cervical? É, na parte de baixo, acho que é a lombar, né? Na lombar, entre S1 e L5, por ali, né? Isso, é isso mesmo. E a última vez que eu tive um ataque de sangue, o que aconteceu? Ele pinçou o nervo ciático. Exato. Aí, doeu a beça. Dói muito. Nossa senhora. Eu não conheço o senhor. Como é que é o nome do senhor? É Mário. Mário. Senhor Mário, eu tenho certeza que eu posso mudar o quadro do senhor. Pô, que bom! E o senhor desde já já ganhou a irideologia, a laser terapia e a acupuntura sistêmica. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. E pela primeira vez que está ouvindo nós na Armodião? A primeira vez. Uma gratidão eterna, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Um beijo no seu coração também. Gratidão. Gratidão e eu entro em contato. E a Silvana vai entrar em contato com o senhor. E eu sempre, como a gente sempre fala, eu sempre entro em contato, tá? Então, Rosinete, vê a caixa postal aí. Deixei recado. Deixa eu dar um abraço para essa menina que todas as lives ela entra, que é a Márcia Pires. Boa tarde, Márcia. Um beijinho no seu coração. Então, voltando um pouquinho, né, Frederico, sobre a infecção urinária que apresentaram lá. Nós também trabalhamos com laser terapia, que você tomando chá de mirtilho, né, e também fazendo laser terapia, nós temos, assim, relatos de muitos casos, né, que resolveram sem uso de antibiótico. Funcionante, mas realmente funciona, Silvana. Eu garanto. O senhor Antônio Carlos de Trindade, lá de Campinas, que está nos escutando, sabe da história. Uma chá de vida, Silvana. É um dos casos que foi... Não é verdade. O senhor Daíra, o senhor Daíra, né, que é de... Aqui em São Paulo, próximo da Penha, né, ele está tomando um remédio que resolveu o problema dele, né, Silvana? Ele até relatou lá pra nós, que saiu no canal da Urina. Eu estou muito contente, vibro... Eu, como eu disse, eu não tenho paciente nem cliente, eu tenho amigo, meus amigos da Rádio Mundial. Eu não tenho paciente nem cliente, eu tenho amigo, graças a Deus. É, o que o Frederico está falando é sobre da Moringa da Paz. Então, nós temos a representação e temos lá, né, no nosso espaço aqui em São Paulo, como de Limeira, a Moringa da Paz original. Então, se você está interessado, a Moringa da Paz é uma planta maravilhosa. Ela tem 27% mais proteína do que a carne. E resolve. Ela tem 17 vezes mais calça. Resolve, Silvana, resolve. E ela tem, assim, vários nutrientes e etc, né? Então, quem estiver interessado, Moringa da Paz, tá? Mas a verdadeira Moringa da Paz, tá? Ela é original. Nós pegamos essa representação. Então, quem quiser, só entrar em contato que a gente tem lá, tá? Ela vai, ela é um suprimento, além de tudo, é um suprimento, né? Para quem não come. Exatamente, Silvana. Para quem é vegano, né? Vai ser muito bom. E ela é de cápsula vegetal. Então, maravilha. Às vezes, com a linha que fica meio congestionada, tudo, acabando a live do nosso programa, por gentileza, pode entrar nos telefones que a Silvana citou, né? No fixo e também no zap, né? Os dois zap. E entrar na página do Facebook, do YouTube, né, Silvana? É uma eterna gratidão de estar aqui todos os sábados às 17 horas conversando com vocês. Esse amor contagiante. Porque aqui nós passamos aquilo que realmente é aquilo que nós somos. Primeiramente a mão de Deus, depois a mão do Fred Moraes. Não é isso, Silvana? Por isso que eu digo que eu garanto. Mas essas mãos já têm 35 anos de especialização. Graças a Deus. Então... Já deve ter calejada, né, Silvana? Tem, tem. Então, você que gostaria de entrar em contato, né? Liga pra gente, tá? Então, São Paulo, 11 953329485. De novo, Silvana? 11 953329485. E o fixo, Silvana? O fixo de São Paulo é 50 83 6231. 50 83 6231. E de Limeira, você pode entrar em contato também. 11 9 8301 2027. Então, um desses telefones, você pode mandar o seu WhatsApp, mandar fazer sua pergunta, né? Perdeu aí, nós estamos aí na live, né? Entra daqui a pouco aí. Já vai estar lá na Rádio Mundial. Quer dizer, estamos aqui, né? Mas vai ficar a semana toda aí. Você pode estar falando... Então, eu agradeço eternamente pela oportunidade de Deus, nosso Pai Celestial. Algum guerreiro, ele é guerreiro, mas ele veio para fazer justiça esse ano de 2019, com a vindoura espada do bem e da caridade. Algum, ele não vai atrapalhar a vida de ninguém, ele vai só completar os ensejos de cada um de nós. Deus abençoe a todos. Eterna gratidão. Namastê. Namastê. Namastê.